. Gol! Leo Santos! Primeiro levantamento, outra vez pra dentro do lado, saiu o maior Gabriel! Leo! Gol! Leo Santos, três a camisa dele! . 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 O que é isso? A bola pega na marcação do Léo Santos. A bola pega na marca do pênalti tirada pelo Léo Santos. E aí vem o contra-ataque do São Caetor, antecipação do Léo Santos. Agora volta até o Léo. Encontrou o Bernardo Lopes. Vai sair! É o Santos. Faz inversão de jogo, que bolão! É o Santos. É o Santos, tem dois em cima. Vira bem, lançando lá pro ataque. Chega bem, faz o corte do Santos. Tentou o passe pro Bambam, corte providencial do Léo. A bola viajando, vem o desvio, vem o ataque de cabeça! Léo! Gol! Do zagueiro Léo! Do zagueiro Léo! Do zagueiro Léo! Do zagueiro Léo! Dominou! Claudinho, lindo corte! Claudinho passa atrás da batida! Gol! A Zaga sobe, toca de cabeça Léo de cabeça, toca Faz um levantamento, a cabeçada do Léo Santos Cruzou, bola aberta, subiu, tocou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Leonan, já dentro da área, outro corte do Léo Santos. Subiu o Léo Santos, tirou, afastou o perigo dali. Tênis soltou ali o gol, na trave. Gool! É de Léo Santos, aos 41 minutos. Olha o zagueirão Léo Santos, onde é que tá, fazendo as vezes de armador. Deu um bom lançamento para o Igor. E acaba voltando aqui no meio campo pro Léo Santos. Quatro minutos. Vamos até 49, Léo Santos. Boa virada de jogo. Léo Santos. Pressionado, atrasa a bola, até o Léo Santos. O domínio do Natan, Paulinho, Léo Santos. Sai na marcação dele o Léo, divide, mais forte, mais alto ali, o corpô. E foi pra cima e ganhou a jogada, bonitinho. Chegou o Léo Santos, chegou na bola. Zagueiro Léo, foi bem. Boa antecipação ali do Léo Santos. Aí, Léo. Vamos, Michel. Corta, Léo. Tira, bem colocado, o Léo Santos. Pimba, marcação, salvou Léo Santos. Corta bem, Léo Santos. Bola pelo alto, subiu pra tirar, Léo Santos. Subiu o Neto Baiano por trás dele, Léo Santos. Subiu o Neto Baiano por trás dele, Léo Santos. Calibro, na marca do pênalti, o toque do Léo Santos. Léo Santos vem no carrinho. Chegou na linha de fundo, Léo Santos. Espechou pra cortar. Bola pra trás, Léo Santos tira, depois completa. Foi sozinho, foi levando. Chegou o Léo Santos deslizando. Toque de cabeça, do Léo Santos. Toque de cabeça, do Léo Santos. Bola pelo alto, Logueira subiu pra tirar de cabeça ali o Léo Santos. Tem cruzamento, bola por baixo, tira outra, Léo Santos. Partiu a bola pra área, tirou bem colocado. Léo Santos jogou lá pra lateral. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti